Você tem 5 segundos para lembrar uma proposta do Amazonino para a segurança. Lembrou? Não? A gente dá mais alguns segundos. Nada ainda, né? Para você não perder mais tempo, é melhor comparar. Vote em quem criou os DIPs, enfrentou o crime com pulso firme e coragem, fez o maior investimento em inteligência da história e agora vai garantir a segurança da sua família. Vote em quem tem proposta de verdade. Então, vamos lá.